Fala pessoal, siga aqui, trazendo hoje para vocês um vídeo de build para Monster Hunter Now. E a primeira build que eu queria trazer para vocês eu chamo de Triplo Elemento. Essa build consiste em tirar o melhor proveito dos elementos água, raio e fogo, que até a gravação desse vídeo são os elementos mais importantes dentro do jogo. A build eu fiz usando a espada escuta, porém deixei ela de uma forma bem simples para ser usada com qualquer arma do jogo. Então sinta-se livre para usar com a arma principal de vocês sem problema nenhum. E vamos aos equipamentos. De arma eu estou utilizando a espada escudo de água do Jagras, a de fogo do Ratalos e a de raio do Tobi Kadashi. No jogo ainda não temos muitas opções de dano alimentar, então raio e fogo só temos essas mesmo. Porém, de elemento água eu aconselho usar a do Jagras até conseguir fazer a do Jiratodos, pois em níveis mais elevados a SLS do Jiratodos fica mais forte do que a do Jagras para dano elemental. Em questão de armaduras eu estou utilizando o capacete do Ratalos, o peito do Anjanath, a luva da Hatchan, cinto do Tobi Kadashi e bota do Jagras. E com isso temos as seguintes habilidades. Reforço de ataque 2, ataque de água 1, ataque de raio 1, estouro 1, reforço especial 1 e contrava. Porém, isso são apenas para os itens abaixo do nível 6. Quando você coloca seus equipamentos no nível 6, você libera novos níveis de habilidade. A habilidade irá ficar com reforço de ataque 2, ataque de água 2, ataque de raio 2, ataque de fogo 1, estouro 2, reforço especial 2 e contrava. Fora as habilidades das armas. Sendo extensão de esquiva na espada escura do Tobi Kadashi, tampões na espada escura do Ratalos, e reforço de vida na espada do Jagras ou resistência derradeira na espada escura do Jiratodos. E aqui uma breve explicação sobre as habilidades. Ataques de água, raio e fogo são bem simples. Essas habilidades vão aumentar o seu dano elemental em 50 pontos no nível 1 e 100 pontos no nível 2, fazendo o seu dano elemental ser maior para esses específicos elementos. Reforço de ataque 2 vai aumentar o seu dano base em 40 pontos, isso para qualquer arma que estiver utilizando, independente do elemento. Estouro faz com que se você der dano consecutivo no monstro, ative um buff, que aumenta o seu dano em 5% no nível 1 e 10% no nível 2 por 4 segundos, que no caso da espada escudo é bem fácil de ser ativado, que garante um buff interessante de dano em basicamente todas as caçadas. Reforço especial aumenta o seu dano de habilidade especial em 10% no nível 1 e em 15% no nível 2, fazendo com que seu ataque especial seja bem mais forte. E a habilidade com travamento é aquela que faz você conseguir focar em uma determinada parte do monstro, o que é muito útil para focar seus ataques nas partes fracas de qualquer monstro do jogo. E fazendo isso, seu dano também aumenta, pois bater na parte fraca do monstro faz o seu dano base subir em mais ou menos 20%. Como deu para notar, a build é bem ofensiva, o foco dela é matar o monstro o mais rápido possível. Atualmente estou enfrentando monstros de 6 estrelas com ela, mesmo depois do nerf da SNS, e com os equipamentos abaixo da raridade E6 eu consigo caçar eles com relativa facilidade. Isso para qualquer um dos três danos elementais. Dessa forma, é uma build que tem muito potencial, caso você foque seus esforços em upar as partes de armadura para liberar os novos níveis de habilidade. Com certeza é uma build que dá para você levar pelo indie game inteiro do jogo. E se você está se perguntando sobre o elemento gelo, eu deixei ele propositalmente de lado na build, pois até o momento só temos um monstro que de fato toma dano de gelo. Logo, não é um elemento tão usado assim. Porém, caso você precise, é fácil fazer a alteração para incluir o elemento gelo. Basta trocar o cinto do Tobi Kadashi pelo cinto da Legiana. Dessa forma, você garante um ponto de dano de gelo ou dois pontos de dano de gelo no nível 6 mais da armadura. E a arma recomendada, claramente, é da própria Legiana também. Já em relação ao capacete, que pode gerar algumas dúvidas aí para a galera, pois o capacete do Anjanath dá dois pontos de dano de fogo, enquanto o capacete do Ratalos só dá um ponto, e isso só acima do nível 6. A escolha aqui foi baseada puramente em matemática. O capacete do Anjanath dá dois pontos de dano de fogo, o que equivale a 100 a mais de dano elemental. Já o capacete do Ratalos dá um ponto de fogo no nível 6 para cima e dois pontos de ataque base, o que equivale a 50 de dano elemental mais 40 de dano base. Então, grosso modo, perdemos aí 10 de dano de um capacete para o outro, do Anjanath tendo 10 de dano elemental a mais do que o capacete do Ratalos somando os dois danos. Porém, o capacete do Ratalos dá 40 de dano base para qualquer arma. Logo, ele é mais versátil do que o Anjanath, que só dá um aumento de dano para o elemento fogo. Então, utilizando a Anjanath, você vai ter um aumento só para o dano de fogo, Ratalos tem um aumento literalmente para todas as armas que você estiver utilizando. Porque os 40 de dano extras são para o dano base da sua arma. Então, a minha opção aqui realmente é utilizar o capacete do Ratalos só para você não ficar tendo que trocar de capacete em todas as caçadas. Então, ele acaba sendo bem mais versátil nesse ponto. E basicamente é isso, senhores. Como disse, essa é uma build bem versátil e é útil para literalmente qualquer monstro do jogo. E sem precisar upar muitos equipamentos, você consegue chegar até os monstros de 6 estrelas bem tranquilamente. Chegando nos 6 estrelas, você vai ter que realmente farmar um pouquinho melhor ou jogar um pouquinho melhor porque aí começa a pesar um pouco. Mas você consegue chegar lá com equipamentos nível 4 tranquilos. Você não precisa nem ter equipamentos nível 6. Então, é uma build que se você focar bem nela, ela tem um potencial muito grande. Porém, fique à vontade para fazer as ultrações que acharem melhor para deixar o vídeo de acordo com o seu gosto. E não se esqueçam de deixar aquele like maroto para fortalecer o vídeo. E se não for inscrito, se inscreva para mais conteúdo de Monster Hunter Now e outros jogos. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até mais! E se inscreva no canal!